O taxista Walter Silva de Souza tem 68 anos, 32 deles dedicados à profissão em Brasília Experiente, ele conta que muita coisa mudou no trânsito da capital federal Mas ele sempre dirige com responsabilidade Redirige, assim, a gente tem que ter direção defensiva Walter diz que tá faltando mesmo é não tomar nenhuma multa É muito difícil a gente não ter um ano e que não tenha uma, duas ou três multas, né? E não cometer nenhuma infração agora pode gerar mais benefícios Isso porque os motoristas cuidadosos vão poder se inscrever no Registro Nacional Positivo de Condutores Também conhecido como Cadastro de Bons Motoristas De acordo com Frederico Carneiro, secretário nacional de trânsito O objetivo da medida regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito é permitir que as unidades da federação concedam benefícios fiscais ou tarifários para condutores que não tenham cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses Em vez de o Estado apenas aplicar penalidades, multas àquele condutor infrator ele incentiva o bom condutor, né? Premiando, concedendo algum tipo de benefício para quem segue as regras de trânsito, tem uma conduta harmoniosa ao volante Segundo o secretário nacional de trânsito, as empresas que participarem da iniciativa vão ganhar um selo chamado de parceiro do bom condutor É conceder a essas empresas, entidades públicas e privadas que estão oferecendo benefício, então para ter o seu nome a sua marca, a sua política associada a esse cadastro positivo de condutores Os condutores interessados podem se cadastrar no registro por meio do aplicativo da carteira digital de trânsito ou do portal de serviços da Senatran no endereço portaldesserviços.senatran.cerpro.gov.br Reportagem Gabriela Noronha Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.